Por favor, deputado Erika Hilton. Presidente, para aliviar o esterismo dos deputados que não compreenderam o que eu quis dizer, eu usarei o meu tempo para me explicar quando falei sobre a carência do deputado Abílio. A todas as sessões, o deputado parece querer chamar a nossa atenção, parece fazer algo para chamar a atenção. Isso me parece um comportamento baseado na piscanálise, não em questões de gênero ou de sexualidade, que é a única coisa que tem na cabeça dessa gente. Eu jamais entrei nesta seara, isso não é da minha competência, quem discute essa temática e tende a perseguir esta comunidade não sou eu, é esta gente que está do lado de lá. Quando eu disse sobre carência, era exatamente baseada no comportamento de querer o tempo inteiro chamar a atenção. Eu poderia até aconselhá-lo a adotar um cachorrinho para não se sentir tão só. Era sobre isso a quem eu me referia. O comportamento do deputado não condiz com a posição dessa CPMI. Por isso, toquei no ponto da carência. Agora, todos os argumentos nefastos, de baixo calão, de baixo nível, fora de um decoro parlamentar que está sendo colocado aqui por parte desta gentalha, é de fato assustador, porque jamais, jamais entraria neste campo em um debate tão sério como esta CPMI. O que demonstra, senhor Mário Cid, voltando ao que interessa, que é a oitiva do depoente que está aqui, é que o depoimento de vossa senhoria é tão importante que este caos histérico que está presente neste plenário é a tentativa de nos confundir. É a tentativa de nos tirar a atenção daquilo que de fato interessa, que são as tentativas de golpe antidemocrático que aconteceu neste país com a contribuição e participação de vossa senhoria. É isso que está colocado. A importância do depoimento de vossa senhoria é tão grande que aqueles que sabem que vossa senhoria tem algo extremamente revelador e importante a contar, que é causar caos, desinformação, confusão, ataque, mentira. Mas nós e o povo brasileiro não nos distrairemos com essas tentativas de mudar o holofote daquilo que é central e necessário aos trabalhos dessa CPMI. E digo mais, senhor presidente, não aceitarei e não tolerarei ser desrespeitada, interrompida ou colocada em comparações de baixo calão e de baixo nível. Trato todos os colegas com respeito, com diplomacia e assim também exijo. E aqueles que o fugir desta diplomacia terão que responder criminalmente por qualquer tentativa estereotipada e criminosa da minha identidade. Volto então a me referir ao senhor, que é a quem interessa, senhor Mauro Cid, e pergunto à vossa senhoria se o senhor sabe o porquê o senhor foi convocado a comparecer a esta comissão parlamentar de inquérito. Deputada, com todo respeito à vossa excelência, da mesma forma que eu me importei, reitero as minhas considerações iniciais e intimamente entendo que razão do escopo das investigações que mencionei, seguindo a orientação da minha defesa técnica e a ordem do habeas corpus que me foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal, vou permanecer, vou usar o meu direito de permanecer em silêncio. Senhor Mauro Cid, eu pediria a vossa senhoria que quando não for responder só diga que permanecerá em silêncio para não comer tanto do meu tempo. Tenente Mauro Cid, o senhor não vai responder nenhuma das minhas perguntas, o senhor não pretende responder nenhuma das minhas indagações. Eu continuo com o posicionamento e assessoramento da minha equipe técnica, que me assessorou a permanecer em silêncio baseado no habeas corpus que me foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Excelente. O senhor tem ideia de que o seu silêncio pode nos deixar ainda mais interessados em saber o que fez quem o senhor está tentando esconder, proteger, que o vosso silêncio pode dizer muito mais do que caso o senhor dissesse alguma palavra. O senhor tem conhecimento disso? Com todo respeito à vossa excelência, reintero minhas considerações iniciais em razão do escopo de toda a investigação que eu sou submetido, vou seguir o assessoramento da minha equipe técnica e permanecer em silêncio. Bom, presidente, diante do silêncio do depoente e da nossa obrigação de investigar o que ele está querendo omitir, estou protocolando à mesa neste momento dois requerimentos para ouvir na condição de investigados o senhor Jair Messias Bolsonaro e a senhora Michele Bolsonaro, que acho que são as figuras centrais e importantes para que nós possamos ouvir nessa CPMI, que são as pessoas com quem o vossa senhoria tinha uma profunda proximidade e muito provavelmente não queira nos responder aquilo que de fato é dever de nós perguntarmos, porque devam estar querendo encobrir, proteger ou omitir fatos extremamente relevantes, importantes e necessários na reconstrução da cronologia da tentativa de golpe que ocorreu neste país. Então, por isso, relevarei à mesa esse requerimento para a convocação do senhor Jair Bolsonaro, da senhora Michele Bolsonaro, que acho que são vozes e são figuras importantes nos trabalhos da CPMI para que nós possamos ouvir. E mesmo assim, sabendo que vossa senhoria não responderá nenhuma das minhas indagações, mesmo assim as fareis para que o povo brasileiro tenha conhecimento daquilo que gostaria de perguntar à vossa senhoria e para que também fique imprimido em vossa senhoria quais foram as práticas que vossa senhoria teve ao longo dos quatro anos da gestão Bolsonaro. Bom, então seguirei aqui fazendo as minhas perguntas, começando por... Eu queria que o senhor descrevesse em suas funções do governo passado formalmente, nós já sabemos que o senhor poderá descrevê-la mesmo. Desde a sua prisão podemos ver filmadas, porque foram resgatadas diversas imagens do senhor em diversas ocasiões, realizando atividades muito diferentes junto ao ex-presidente, como por exemplo, filmando, navegando nas redes sociais com o ex-presidente, compartilhando ligações telefônicas, repassando as informações ao pé do ouvido, acompanhando ele em eventos de todo porte. O senhor vivia com ele para cima e para baixo, né? Isso é um fato e nós sabemos e cumprindo às vezes tarefas que não eram tarefas que o senhor deveria cumprir. E o senhor obedecia, recebia a ordem de quais pessoas? O senhor recebia a ordem apenas do ex-presidente da República ou recebia a ordem de outras pessoas para além do presidente da República? Nunca recebeu a ordem de nenhum parlamentar, familiar do presidente, esposa, filhos, gente que fazia a comunicação do presidente? O senhor não precisa responder, vou fazer as perguntas corridas no tempo que me resta, porque já sei que vossa senhoria não irá querer respondê-las. O senhor conheceu ou fazia parte do chamado gabinete do ódio, que coordenava e incentivava pelas redes sociais ataque às instituições brasileiras, às eleições e insuflava manifestações golpistas contra o Supremo Tribunal Federal e a democracia do nosso país? Senhor Mauro Cid, podemos dizer que o senhor então andava para cima e para baixo com o presidente Bolsonaro, mas somente com ele e seguindo apenas as suas ordens ou seguiam a ordem de outras figuras além do ex-presidente Bolsonaro? Tenente, além de íntima relação com o ex-presidente, o senhor diria também que tinha uma relação íntima com o cartão corporativo da presidência? Você realizava as compras pelo cartão corporativo da presidência? Ou acompanhava de perto o andamento das compras junto ao cartão corporativo? O senhor tinha autonomia nesses gastos? Por quem eles eram autorizados? Porque ainda que se tenha dito que não é para se tratar do cartão corporativo, o cartão corporativo é um recurso público, é de interesse do povo brasileiro, é recurso nosso, então é interessante e importante que nós saibamos qual era a relação e a familiaridade de vossa senhoria com este cartão. Quem mandava o senhor pagar as contas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro com dinheiro sacado do cartão corporativo? Era o ex-presidente ou eram outras figuras que faziam este pedido? Senhor Mauro Cid, aonde o senhor estava nos dias 21 de maio de 2019, 10 de julho de 2021, 7 de setembro de 2021 e 1 de maio de 2022. Eu teria outras questões para fazer, mas o meu tempo foi tomado pela confusão histérica que se generalizou neste plenário. É lamentável que o senhor se negue a dar esclarecimentos importantes, inclusive para não ter incutido em si mesmo a única responsabilidade total dos fatos que aconteceram. Nós sabemos que não era de interesse de vossa senhoria e vossa senhoria não seria o beneficiado da tentativa de golpe. Então talvez essa fosse uma oportunidade para que vossa senhoria pudesse falar, esclarecer e mostrar ao povo brasileiro aquilo que de fato é interessante e quem sabe limpar a sua barra que está bem suja. Obrigada, presidente.